Galera, antes de começar esse vídeo, olha o que eu recebi aqui da CW Games, mano O canal deles vai ser, vai tá junto no comentário, junto com o meu Instagram E se você não tá sabendo, mano, tá rolando um sorteio lá que ele disponibilizar desse jogo Pra tá sorteando pra vocês lá no meu Instagram Então se você tem Instagram, é o comentário que tá no link, mano E se inscreve no canal deles também Que parça, top demais, parça CW Games também fazem caçada, tá? Só pra deixar claro pra vocês, é um canal muito legal Então se inscreve lá, vamos que vamos Partiu, bom vídeo pra vocês Salve família, tamo juntão, Diego Chat Games E é nóis Família, nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês Muita gente pediu, tá ligado? E muita gente tem dúvidas Como fazer uma embalagem pra tá mandando videogame Ou qual o jeito certo de embalar Não tem jeito certo Acho que a pessoa que é cuidadosa, ela já sabe como fazer, tá ligado? Então assim, o básico, mano, de tudo Colocar o console dentro de uma caixa e não deixar com movimento O que que seria com movimento? Na hora que você pega a caixa que você embalou, você balançar E ele não ficar sambando dentro da caixa Beleza? Esse é o primordial Então o console que eu vou tá mostrando pra vocês hoje, embalando Vai ser um Playstation 2 Olha só, ele tá no plástico filme, né? Eu coloco pra não deixar o bagulho solto, tá ligado? E do jeito que tá aqui, eu posso embalar do jeito que ele tá Só que assim, como eu vou mostrar pra vocês Como faz Eu vou desembalar ele aqui E vou fazer do jeito... Não do jeito certo Mas se você vai começar a fazer um bagulho Comece a fazer bonitinho, tá ligado? Então o que que eu faço aqui? Nesse caso aqui, eu separo todos os itens E vou embalando item por item Então eu vou tá descendo um pouquinho a câmera E vou tá mostrando pra vocês Diego, cartucho Como que a gente embala cartucho? Envelope Cartucho Um cartucho é envelope Algumas cidades eu sei que... Que não deixam mandar cartucho Ou jogo Ou algo do tipo, né? Via carta registrada Mas cartucho eu consigo mandar via carta registrada E eu vou tá mostrando pra vocês Eu já vi gente mandar até console, parça Super Nintendo via carta registrada Um console Eu não consigo fazer esse tipo de coisa, né? Tem gente que... Tem pessoas que conseguem fazer algumas mágicas Então eu vou tá mostrando pra vocês Eu tenho alguns itens que eu vou tá embalando Provavelmente eu me atrase um pouco por conta desse vídeo Mas, por vocês Eu tô dentro Beleza? Então vamo que vamo Até separei aqui, ó Trouxe até a chavinha do Super Nintendo A tinta que eu vou tá pintando esse console O rapaz pediu pra tá pintando antes de mandar pra ele Então tá Então vai ser o Playstation 2 E o cartucho E o meu plástico bolha tá aqui, ó Gostosa Linda Vamo que vamo então Vou tá virando a câmera pra vocês Tá mostrando como que eu faço as embalagens dos games Então, vamo que vamo Bom, família Aqui tá as pessoas O console, né? O Playstation 2 Isso, dois controles A fonte, o cabo Memory card A gente tira do console Pra não deixar nada Né? Com atrito Certo? Os jogos A gente pode deixar até aí em cima do console aqui, ó E embalar junto Colocar no plástico bolha Junto, beleza? Eu tenho algumas caixas aqui Que eu separei Essa aqui Dá pra colocar o Playstation 2 Lembrando, galera Tem caixas, mano Que tem algumas informações Então Alguns Algumas agências Não permite, mano Então o que a gente faz, ó Todas as caixas Ela tem uma emenda Aqui dentro, ó Não sei se dá pra vocês verem, mano Ela tem uma emenda Bem aqui na ponta Nessa emenda aqui A gente vai separar, ó Separa essa emenda Vira a caixa ao contrário Você não precisa rasgar E você só fecha ela aqui de novo Na mesma emenda Certo? Que aí você não gasta com papel pardo Beleza? Vamos lá Deixa eu pegar Agora lascou Tem que achar a ponta do durex, parceiro Graças a Deus Minha unha tá grande E eu consigo Certo? Então, ó Emendou aqui Fechou de um lado Fechou de outro, garoto Das pessoas Agora a gente só dobra aqui A caixa, pá As labaradas do além Fechou um ladinho aqui Das pessoas Certo? Minha faca Estiletinho de um lado Certo? Do lado também Só pra deixar a caixa montada Beleza? Vira a caixa ao contrário aqui Deixa a caixa montadinha aqui já Pra gente Bora, família Plástico bolha, mano Eu compro plástico bolha grande assim, mano Porque eu não gosto de economizar no plástico bolha Então é só cortar aqui em teco Ó que legal Cortou O plástico bolha Já Elvis Aqui, família Seria só pro console, tá? Esse pedaço aqui, ó Seria só pro console A gente dobra Pra ele ficar bem volumoso Ficar grosso Igual o Games Edu fala, né? Ficar grosso Tem que ficar grosso Colou aqui, ó Já Elvis Já coloca lá dentro da caixa Da era Aí a gente faz isso pra cada item Então eu vou estar adiantando o vídeo pra vocês Depois eu só mostro pra vocês Tudo embaladinho, bonitão Fechou? Vamos que vamos Tchau Vamos lá. Bom família, como vocês já viram aqui em baleia, fontes, dois controle, o console está aí embaixo. Memory card, cabo, não precisa. Tá bom? Aqui fica pela opção de cada um. Certo? Vocês viram que ficou um espaço na caixa? O que a gente pode fazer aqui? Tem a opção de a gente montar uma caixa na caixa. Como assim, Diego? A gente pode cortar aqui para ver a altura. Certo? Cortar os quatro cantos, mais ou menos até aqui. E depois passar o estilete em cada parte aqui para a gente conseguir dobrar. Porque se a gente for dobrar do jeito que está aqui, vai acabar rasgando e fica feio a caixa. Só que eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pedaço de plástico bolha e vou colocar aqui. E se precisar cortar, aí eu mostro para vocês como que faz. Tá bom? Então eu vou cortar só um pedaço de plástico bolha, só para vocês entenderem. Será que eu tenho aqui? Espera aí. Tem uns pedaços de plástico bolha cortados aqui. Tem uma sacola que eu posso estar colocando para fazer volume. Aí eu tenho uns plásticos bolha aqui. Eu sempre guardo, mano. Eu recebo do correio os bagulhos. Eu nunca jogo fora. E a gente vai e faz volume. Diego, eu não tenho plástico bolha. O que eu faço, mano? Se você tiver o plástico bolha para embalar pelo menos os consoles, família, você pode colocar papel de caderno, sacola, um monte de coisa. Mas fica feio dentro. Meu amigo, não importa o que está feio dentro. É o conteúdo, você vai chegar na casa do cliente funcionando ou não. Certo? Lembra do bagulho balançando? Não tem movimento. Está bom, Diego? Está ótimo. Agora a gente vem, passa a fita, que a gente fecha a caixa na primeira vez, apenas para deixar ela montada, para a gente ter a caixa montada para estar guardando o console ou o produto que você vai mandar. Então a dúvida aqui depois é, Diego, como que eu faço para colocar o endereço da pessoa? Vou estar mostrando para vocês também. Passou nas laterais, agora a gente vem aqui, passa no meio, para estar fechando aqui. Eu costumo passar, família, nessas duas laterais assim, para não deixar nenhum espaço vago, tá ligado? Como a gente montou a caixa, eu já passo bem naquela dobrinha que a gente tinha montado. Mesma coisa aqui do outro lado. Pronto, caixa montada, Playstation 2 embalado, sem movimento e é nóis. Esse aqui está indo para o Lucas. Agora, como que a gente faz a embalagem, rapaziada? Como que a gente coloca o endereço do cliente, o nosso endereço? O jeito da declaração do conteúdo é obrigatório? É obrigatório ter hoje, se vocês repararem, todos os pacotes que vão, sendo caixas, vai o endereço da pessoa e do lado vai um papel branco. Não sei se vocês já viram. Aquilo é a declaração do conteúdo. Nos sites dos Correios tem essa declaração de conteúdo para você baixar, imprimir na sua casa, você preencher antes de ir para o Correio. Porque chegar no Correio, eles vão te dar isso para você preencher e colar na caixa. Então, se você tem a facilidade de fazer isso em casa, faça isso em casa. Beleza? Eu vou deixar, vou ver se eu consigo achar o link para deixar na descrição para vocês. Tá bom? Agora eu vou pegar um caderno, vou anotar o endereço do cliente para estar colocando e já voltamos. Bom, galera, voltei aqui, certo? Aqui está o meu endereço, que é o endereço da Caixa Postal, que eu tenho no Correio. E aqui está o endereço do meu cliente. Beleza? O endereço do cliente, ele fica sempre na parte de cima da Caixa. Por que, Diego? A parte de cima é a parte que o carteiro ou o Correio, o cara que vai fazer a entrega, vai colocar no carro assim. E o endereço do destinatário tem que ficar sempre em cima. E o seu... Diego, e o meu endereço? Onde colocar? Você pode colocar onde você quiser. Tanto na lateral, tanto embaixo. Beleza? Eu costumo colocar sempre na lateral. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Colou aqui o endereço do cliente. Seria o destinatário. Você pode também, família, escrever aqui. Antes de você colocar o endereço do cliente, você colocar destinatário e colocar o endereço do cliente. Ou para onde você vai mandar o seu produto, ou o presente, enfim. Para que a pessoa no Correio não fique perguntando. Como eu já tenho um esquema no Correio, eles já me conhecem. Então, eu sempre entrego para cima. E como eles sabem que eu tenho caixa postal, então eles vão ver o endereço da agência. E vão decifrar, ou obviamente vão saber que não é o endereço que eu vou ter que mandar. Então, eu pego aqui, coloco o meu aqui. Olha só. A princípio, a minha caixa postal está na descrição. Se quiser mandar algum presente para nós, estamos aceitando aí. E aqui é a declaração de conteúdo. A gente pode colocar do lado do endereço do destinatário. Que a pessoa do Correio já vai saber. E aqui é o destinatário. Beleza? Lembrando, família. Quando vocês forem mandar algum produto, mano. Eles pedem para ser uma caixa que tenha espaço. Para eles estarem colocando a etiqueta do envio. A data do dia. E fazer anotações. Beleza? Então, essa é a caixa que vai para o nosso cliente Lucas Guimarães. Aqui de São Paulo, capital. Ele comprou um Playstation 2, aquele marrom. Certo? Olha só. Não tem um movimento. Pode balançar. Pode jogar. Que não vai ter impacto na caixa por conta dos plásticos bolha. Então, super bem embalado. E é nóis. Agora vamos para a carta registrada, que seria o jogo. Certo? Vamos que vamos. Carta registrada. Mano, como que eu faço para mandar a carta registrada? Eu tinha os envelopes menores. Que é aqueles que é metade desse. Que é mais ou menos desse tamanho. Como tem esse aqui, dá para eu colocar a carta, o jogo dentro e dobrar depois. Que vai dar até uma resistência um pouco melhor. Mas antes de colocar, família, todo produto tem que ir em plástico bolha. Porém, como aqui é um cartucho, eu coloco menos. Porque se ele ficar muito grosso aqui, a pessoa que está fazendo a venda do serviço do correio, ela reclama e fala que não pode. Então, para você não ter surpresas no correio, indico você passar apenas um pedaço de plástico bolha. Certo? Pega um pedacinho menor, mas para proteger o cartucho, ou o jogo de Play 2, ou o jogo de Play 3, de Play 4, etc. Certo? Pegou aqui. Embalou. Certo? Passou aqui, ó, a nossa fita. Já era dos dois ladinhos. O jogo embalado. Diego, o endereço, como que a gente faz? Como esse envelope aqui é grande e eu vou dobrar ele, eu já dobro ele aqui, ó. Eu já dobro. Certo? Família, comprem o pardo. Esse envelope amarelo é um pouco ruim, porque o papel dele é mais frágil, tá? Como não tinha no dia e eu não posso ficar sem envelope, porque eu mando muito jogo, eu tive que comprar esse. Mas o pardo, aquele pardo que parece com a cor de papelão, é muito melhor, amor. Ele é muito mais resistente. Beleza? Então dobrou aqui, ó. Endereço do cliente. Endereço do remetente. Você pode escrever aqui destinatário. Carta registrada não precisa da declaração de conteúdo. Beleza? Então esse aqui, endereço da cliente e o seu endereço atrás. Então eu vou estar fazendo isso, estar mostrando pra vocês. Já volto. Bom, família, eu fui procurar o endereço da pessoa que comprou. Foi a Rainara. Tamo junto, Rainara. Ela não mandou o endereço ainda. Por quê? Como ela comprou via boleto, e o boleto demora o pagamento compensar. Então, geralmente, quando é boleto, a pessoa manda o endereço só quando cai pra ela lá. Como ela comprou pelo Mercado Pago, o Mercado Pago avisa. Ó, o seu pagamento foi aprovado. Então, ela não mandou. Mas aqui tá o meu endereço, e aqui seria o endereço dela. Então como que a gente faz pra embalar? Eu vou deixar embalar, depois eu só coloco o endereço dela só pra vocês verem. Ó, colocou o cartucho aqui dentro, ou o jogo de Play 2, ou o jogo de Play 3. Tá bom? Quando for o jogo de Play 3, não precisa passar tanto plástico bolho igual eu passei aqui. Porque a capa do jogo já... Já... Já conserva o disco. Certo? Então aqui, ó. Feio dobradinho, bonitinho, com as pessoas. Vamos pegar aqui, ó. Medir o tamanho. A gente vai meio que colar o bagulho aqui, ó. Pra juntar as duas pontas, ó. Juntou aqui as duas pontas das labaredas. Só vamos. Mesma coisa nas laterais. Certo? E na outra lateral também. Beleza? Esse é o padrão, família. Da carta registrada. Lembra que eu falei pra vocês que esse envelope é um pouco frágil? Então... Essa parte aqui, eu não colo quando é o pardo. Só que nesse envelope aqui, eu colo. Porque essa porcaria aqui, rasga. Então é só pegar aqui, colar. E já era. Beleza? Esse é o envelope da carta registrada. Quem já comprou comigo sabe. Como que eu mando, quando eu mando, enfim. É assim que eu faço a embalagem de uma carta registrada. O jogo tá bem... Tá ligado? Bem protegido. Pode jogar, que vai bater. Mas ele tá com plástico bolha. Então, não vai ter impacto no jogo. Não vai quebrar a carcaça. Eu já recebi jogos quebrados, porque a galera não colocou plástico bolha. Achando que não ia conseguir passar. Mas, coloquem plástico bolha. E se mandar pra mim, vai chegar aqui, eu vou reclamar. Beleza? Como eu já reclamei de algumas embalagens aí. Certo? Então é isso. Certo? A caixa vocês viram? E o envelope vocês viram? Bom, família. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, pode comentar que eu vou estar respondendo pra vocês. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá passando pela primeira vez, mano. Caiu aqui de paraquedas no vídeo por conta disso. Como embalar. Como mandar pelos correios. Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Que vai ter muito mais dicas desse jeito. Se tem alguma sugestão de vídeo, tem alguma dúvida. Comenta aí, que eu vou estar tentando elaborar esse tipo de vídeo pra vocês. Tamo juntão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Valeu! 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 Valeu!